Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um super vídeo da nossa série Extra Craft Olha que bonitinho nadando galera No vídeo de ontem galera, eu deixei o link do mod na descrição Se você quiser baixar esses mods pra jogar comigo galera E acompanhar a série jogando Passem no vídeo de ontem que tem o mod na descrição feito pelo Rodrigo E essa linda thumbnail aqui galera, foi feita pelo mano Trevor Galera, vamos deixar o... Olha o nadador com cocô de linha Que bonitinho velho, olha o cara do Venonim Galera, deixa aquele like aqui no início do vídeo Vocês que são os Xtreme bolados e tem dado aquele apoio sensacional aqui no canal Eu tô igual um cocô de linha, só com o olho do lado de fora Olha lá, só o olho do lado de fora, igual um cocô de linha Sério, deixa um like, é muito importante Se quiserem baixar o mod, tá no vídeo que saiu ontem na descrição do vídeo galera Bom, vamos dar início aqui galera, por quê? Porque hoje nós vamos fazer coisas muito interessantes Eu estive jogando aqui pra não ficar monótono A gente só minerando e matando os bichinhos e tal E estive andando lá pelo inferno galera Eu encontrei, encontrei de longe que eu não cheguei nela Encontrei a fortaleza do Nether galera E nós precisamos ir lá pra matar mais alguns bichinhos Porém nós temos aqui bastante almas Que a gente pegou de um spawner que tá ali guardado Que eu só matei os bichos que ele tava summonando E pegamos bastante almas, eu não sei se é o suficiente Eu acho que não, a gente vai precisar de mais alma ainda E consegui matar dois demigods Um dele dopou dois Divine Essence E outro dopou três galera Temos aqui cinco Divine Essence A galera disse, Venom, faz um sanduíche aí pra tu comer Que o sanduíche é muito gostoso Então beleza, já que a galera quer me ver gordinho Eu vou fazer um sanduíche aqui de carne assada Beleza A gente falou que ele enche muito a vida Vamos guardar esse outro pãozinho aqui Esse pãozinho galera, é dropado por um mob Beleza? Bom, seguinte, eu preciso Antes da gente ir pro céu Eu vou dar uma explicação rápida aqui pra vocês Antes da gente ir pro céu e enfrentar o Deus Nós precisamos dessa espada aqui A Infernal... não, não Éreldar, é essa aqui mesmo galera A gente precisa da Éreldar Porém pra fazer a Éreldar A gente precisa da Infernal Blade Não tem a receita aqui Mas eu pesquisei na Wiki Do Extra Craft E já sei como eu faço ela A gente precisa de uma Pedra Infernal É uma pedra que fica pegando fogo Tão ligado? E... E dá pra gente fazer ela Porém a gente precisa craftar Na Crafting Table do Inferno Usando Sticks do Inferno galera É tudo do Inferno pra fazer a espada Infernal Blade A gente precisa também aqui dessa gema Que eu acho que a gente vai conseguir fazer Que eu acho que... eu não sei se eu tenho Quatro Nether Essence Vou ver agora Tá ali o nosso... Olá Creeper Feliz Como vai você Creeper Simpático? Caraca, deixa eu tirar esse shader Que aqui embaixo tá... tá muito escuro Beleza, tá aqui o nosso Creeper Feliz Eu não sei se eu tenho... Tenho seis É seis que tá ali? Seis, seis Beleza, tenho seis Então nós vamos conseguir fazer essa... Infernal Blade E nós não tínhamos conseguindo fazer aquela gema galera Por quê? Porque eu tinha tentado fazer com a Crafting Table do Nether E não galera, a gente precisa fazer aqui ó No Crafting Table da Terra Beleza galera Vamos a isso Eu não sei se eu vou ter recurso suficiente pra fazer Mas... beleza Bom, vamos dar uma idazinha lá no... Na Fortaleza do Inferno Eu vou mostrar pra vocês onde tá meu spawner infinito de almas Ali ó Eita, nasceu mais um Ah não, é o carinha só Ele tá spawnando os Zoas Bom, deixa ele ficar aqui spawnando Eita, tem... nasceu... Tem três agora galera Tem três caras spawnando os Zoazinho Ai! Vai morrendo aí Morre Morre The Body Bom, deixa isso aí Que eu vou ver depois se aquelas almas dá pra fazer O que a gente quer Enquanto isso Vamos ao inferno Que eu tracei galera Uma linha de Cobblestone Cadê? Eu fiz até uma escadinha aqui ó Pra gente descer Ó, vamos descer Porém Eu fiz de baixo pra cima Eu fiz de baixo pra cima Que eu sou um burro Eu havia de ter colocado aqui Escadas Porém eu posso quebrar ela aqui ó E depois fazer Pra subir de novo Já tem o The Body aqui embaixo galera Já tem o Guardião do Nether aqui embaixo Ou é um Troll Não, é um Guardião do Inferno Vamos matar esse Guardião do Inferno muito rapidamente Droppou nada de bom Bom, vamos seguir o caminho que eu tracei galera Que é muito... Ali ó Essa Crafting Table aqui Que a gente precisa pra fazer a espada galera Lembra que a gente pegou dessa árvore Fizemos a Crafting Table Então nós vamos precisar dessa árvore também Pra fazer uns Sticks Deixa eu levar um Que eu já faço Sticks com ela Vou levar dois Que eu faço uma Crafting Table Do Inferno Lá no mundo real galera Caraca Beleza Assim já fica aqui guardadão Deixa eu colocar minha armadura Que eu tô indo sem armadura Igual uma besta Beleza Assim já dá pra gente fazer tudo Desci aqui Deixa eu ver se eu não me perco galera Tem ali um Troll Deixa eu ver se ele não me vê Se ele me vê ferrou Se ele me viu Me viu Vai começar a explodir o chão Sabia Eu passei muito rápido Sou muito rápido Beleza Eu coloquei esse cobblestone aqui Pra definir onde O caminho ia seguir Cara eu fiquei muito 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 Tempo Eu tô escutando barulho Muito tempo Explorando O inferno Até a gente encontrar A fortaleza Bom Sai daqui Sai daqui Tem o Eredor ali Vamos tentar passar por longe dele Galera Vamos tentar passar por longe Do Eredor Agora não sei se é pra ali Ou é pra aqui É pra aqui Fiz até uma ponte Sim É pra cá mesmo É pra cá mesmo Deixa o Troll lá em cima Tranquilo como esquilo Cara Caraca Ainda bem que aqui galera No inferno Ele não tá Spawnando Guest Ih Fica com fome no máximo Vamos comer um Um sanduíche de carne assada Galera Pra ver quanto que é Nossa Encheu muito mesmo Encheu muito mesmo Encheu quatro Quatro perninhas Eu acho que encheu Quatro perninhas Galera Mas foi quatro perninhas Que encheu Bom Cheguei aqui Ok Eu fiz isso aqui Essa pilastra alta Pra marcar A outra tá ali na frente Assista um vídeo Em tela cheia Galera Assista em tela cheia Porque a gente é bolado Blindado Pra caramba Vamos subir aqui Se bem que não foi Esse caminho aqui Que eu subi Eu aqui com uma picareta Tão boa E usando a espada Pra quebrar Caraca Eu sou uma besta Eu sou uma besta Eu sou uma besta Eu vim ver Esse minério Pra ver se é O que a gente tá procurando Galera Mas não é Porque o minério Que a gente tá procurando Ele pega fogo Tá Eu fiz isso aqui Agora eu tô perdidão Agora eu me perdi Na maionese Tá Tem isso aqui Onde tá Outro ponto de referência Onde tá Outro ponto de referência Eu quero encontrar Ih galera É lá pro outro lado Não é ali pro outro lado Eu acho que é ali pro outro lado Eu acho que é ali pro outro lado Ou não Eu vou dar um pausa aqui E vou procurar Lembrei Nem precisei procurar Eu não preciso vir pra cá não Eu não preciso vir pra aqui Eu cavoquei Que eu Daqui Eu tive a visão Da Linda Alcance Ali na frente E eu falei Ah vou cavar Na parede Mas será que não foi aqui Que eu cavei na parede não Teve um lugar Que eu cavei na parede Ah foi aqui Vou até botar um bloco aqui Pra me sinalizar Que a passagem é por aqui Pra eu não esquecer de novo Ali da frente Eu vi Que tinha caminho Lá pro outro lado Porém eu não quis arriscar Fazendo uma ponte Galera Eu não quis arriscar Fazendo aquela ponte Porque Sei lá velho Vai que eu erro O passo e caio Bom Beleza É pra aqui mesmo Eu sou muito marcador De caminho velho Muito marcador De caminho Certo Eu acho que a gente Tá perto galera A gente tá perto Eu não me recordo De ter andado Tanto tempo assim não Não Se bem que eu andei Muito tempo aqui A escadinha Eu andei muito tempo Porque eu fiquei Muito tempo procurando Mas eu acho que Depois que eu encontrei Que eu fiz o caminho Ficou fácil Subir aqui Essa escadinha Eu acho que daqui Já vai dar pra gente ver Ok Ali em cima galera Aqui em cima Já vai dar pra gente ver A masmorra A masmorra do inferno Caraca Eu tô dando molinho Eu tô vendo essas coisas Pegando fogo E nem tô vendo Se tem a pedra infernal Bom Aqui pegou fogo Porque tem lava Então não é aqui Ali A pedra Ela pega fogo Olha lá galera Ali A fortaleza ali Olha lá Ai Quase que eu caio Galera Quase que eu caio Quase que eu caio Beleza Não é nenhuma dessas Vambora Vou meter o pé Eu não sei Eu não sei também Se são muitas Galera Eu não me recordo Se são muitas Olha esse foguinho Aqui Inferno Or Eu acho que é isso Galera Eu acho que é Inferno Or Sim É porque ela Ela faz brotar fogo Perto dela Caraca Fior se o fogo Queimar ela Aí vai ser ruim Cara Eu tenho quase certeza Que é Inferno Or Que a gente precisa Bom Então tem aqui A muralha Que nós vamos entrar Deixa eu ver Ali atrás é o que Caraca Moleque Tamo no inferno Mas porém Estamos por uma boa causa Nós precisamos Dessa espada Para matar o God Galera Caraca Eu preciso fazer Marcações Galera Caraca Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui não Nossa ele quebra o Eu vou ver Quando você vai encher Um Temos quatro Nossa Um Dois Três Quatro Cinco Galera Enche cinco O pãozinho Vou botar uma pedrinha aqui Para Para a gente saber Eu sempre faço isso Galera Sempre que eu estou indo Para algum lugar Opa Já tem nenhum baú Será que no baú Tem coisas Boas Ouro Adoro ouro E cela Ah não vi nenhum cavalinho aqui Para a gente montar Vamos procurar novos horizontes Galera Ali não tem nada Nós vamos para outro lugar Nossa ele quebra muito Essa picareta é muito boa Aqui tem lava Ok Vamos dar uma subidinha aqui Rapidamente Opa Outro baú Ou é o mesmo Não Outro baú Diamante E uma cela Uma armadura Para o cavalo Eu estou escutando Zombie Pigman Tá 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 aqui os dois baús Ok Cara Será que no baú Já vem uma Uma Espada pronta Eu sinceramente Não sei sobre isso Estou explorando junto Com vocês Tá bom Tem aqui o O caninho de lava Cara Cara Isso aqui é muito grande Muito grande E eu não estou vendo Nenhum guardião Aqui da fortaleza Eu vou ali para cima Eu vou ali para cima Galera Eita Caraca Ué Não spawna não? Tá no hard Eu jogo no hard Que eu sou maluco E o spawnou Cadê? O spawnou O spawnou Então deixa eu quebrar ele Beleza Cadê? O spawnou dois logo De uma vez Vem, vem Então vem então Então vem então Sai fora Matei um Cadê o outro? Vem cá Vem cá então Então vem então Vem cá Aí E ele dropou um blaze hood Galera Dropou um blaze hood Ali Mais pedra Mais pedra da que eu quero Eu acho que é Tenho quase certeza Deixa eu ver Aqui embaixo eu vi outra Não Essa aqui é Inferno ore Exatamente É essa pedra que a gente precisa Galera É essa pedra Que a gente precisa Galera Beleza Vamos quebrar um cadinho Aqui para frente Cheio de gravel Aqui Tenho um troll Ok Vamos fazer um caminho Reto Aqui Eu estou escutando Algum barulho Eu estou escutando Um barulho Mas não sei o que é Caraca Vou cair aqui Galera Picaretada na cabeça Vou matar na picaretada Vou matar na picaretada Vou matar na picaretada Vou matar na picaretada E o foguinho Com menos solto No tio Venom Cara Beleza Beleza É bom que estamos achando Muitas pedras Aqui Opa Esmeralda ali em cima Mas esmeralda É indiferente Ok Bom Eu acho que a gente já conseguiu O que a gente queria Galera Eu acho que já conseguimos O que a gente queria Opa Outra aqui Mas eu nem vou pegar ela Está muito arriscado Gloomstone nós temos bastante Lá em casa Bom Nossa Olha quantos blazer hood Nasceram ali Eu vou Quanto blazer Perdão Eu vou voltar para casa Galera Eu vou voltar para casa Que nós vamos fazer A nossa espada Para matar deuses Espera Eu quero um pouquinho De aventura Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A maneira mais fácil De a gente voltar para casa Galera É assim Se liguem Pronto A maneira mais fácil De voltar para casa É assim Chega aí troll Troll Chega aí Troll Vem a mim Pronto Essa é a maneira mais fácil De a gente voltar para casa Galera Seguinte Fica aí Creeper Fica aí Vamos fazer uma Workbench Do inferno Aqui Beleza Não matemos nenhum Aeroldar Que dropa itens bons Para a gente Mas está beleza Fazer uns sticks Só devo fazer dois Galera Caraca Come muito stick Come muito stick Ah mas a gente tem que derreter Isso aqui Temos que derreter Conseguimos set Beleza Derreter na fornalha Para fazer os itens Opa Deixa eu pegar já esse element Que eu deixei derretendo ali E vai para lá Derrete mesmo Derrete mesmo Deixa eu fazer o seguinte Isso aqui vem para cá Já temos vinte e um Element Vamos recuperar Nossa armadura Vamos botar os itens Para aqui Porque Sabe né Não precisamos de tantas coisas Isso aqui também vai para lá Isso aqui Isso aqui Só tem lixo aqui Meu Deus Pronto Menos o ouro O ouro não é lixo não Porque o ouro é bom Nossa ele derrete muito Olha galera Caraca Chega Não derrete mais Vai que eu preciso dele cru Caraca Ai Maldito Vai assustar tua avó Vou fazer duas espadas Galera Se der né Se for com isso aqui Ok Não consegui Vamos fazer coelho puro Ai é coelho puro E quase que eu derreti tudo Galera Quase que eu derreti tudo Vamos fazer duas Infernal Blade Caraca Eu parei a tempo Uma Duas Beleza Infernal Blade Completa Galera Se liga Eu queria essa espada aqui A aniquiladora Ela dá 11 de dano Essa aqui Que mata o Deus Cadê Cadê Que mata o Deus Caraca Heraldar Exato Essa que mata o Deus Ela dá 30 de dano Galera Porém Precisamos fazer A rosquinha Ok Oito Precisamos de oito Desse Eu acho que a gente Não tem oito Eu acho que nós não temos oito Temos oito inteiro Certinho Caraca Vamos ver se as almas São Suficientes Cadê o O nosso Gloomstone Cadê Maldito Não acredito Sumiu Nossa Que coisa bugada Galera Seguinte Eu vou voltar ali no inferno Vou pegar mais gunstone Rapidamente Rápido Cheguei do inferno Porque eu sou maluco Vamos voltar para ali Rapidamente Rápido Tinha logo No comecinho Ali do Onde a gente sai Beleza Deixa eu ver a receita Disso aqui Essa bolinha aqui Aí para fazer isso A gente precisa Soul pack Ok Vamos fazer Pegar todas as alminhas Que nós temos Eu vou fazer aqui Os soul pack Para ver se vai dar E vamos tentar Caraca Deixa eu colocar um em cada um Ah ele não vai direto não Galera A gente tem que colocar um por vez Eita Tem um pack aqui Que não está completo Caraca velho Droga Vou ter que repartir aqui um Beleza Trinta e dois Trinta e sete Vamos indo e vamos vendo Qual que tem mais Esse aqui Beleza Qual que tem mais Qual que tem mais Esse aqui É Agora Agora ficou Ficou Só vai dar Opa Tem esse aqui que tem três Beleza Agora um para aqui Um para aqui E foi o máximo que a gente conseguiu Conseguimos cinquenta e dois Galera Cinquenta e dois Está tranquilo Está favorável Vamos fazer aqui o seguinte Beleza Trinta e dois Vamos colocar uma no meio E rodear Isso aqui tudo Caraca Dá muito trabalho Galera Dá muito trabalho Vai tomar banho Meu Deus Cara Caraca Não vamos ter tudo Não vai dar para tudo Não vai dar para tudo Conseguimos seis Conseguimos seis É galera Conseguimos seis Conseguimos quatro Velho Conseguimos quatro apenas Meu Deus Meu Deus Que bugado Que bugado velho Bom Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que ficar ali Matando Aqueles carinhas Para ir dropando Para a gente Galera Vamos deixar esses quatro aqui Beleza Ah Conseguimos seis Caraca Eu sou uma besta Conseguimos seis A gente precisa de quantos agora A bolinha Uma bolinha A gente precisa de Três Seis Sete Oito Precisamos de dois só Só mais dois galera Só mais dois E é GG E a gente consegue ficar Fazer a nossa espada Cara Eu tenho que fazer essa espada Porque ela vai ser a espada mais forte Depois da espada de Deus Galera Beleza Ele está spawnando aqui Beleza Eu vou quebrar um só galera Para eles poderem vir Vem 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 então Então vem então Vem e comece aí o seu drop Infinito de almas Isso Os spawner Eu não quero que venham não Os spawner Eu quero que fiquem ali galera Paradinhos Tranquilo Ficamos quilos Caraca Esse Pão com carne A saturação dele é muito grande galera A gente demora muito A gente tem que ficar com fome Meu Deus Vem Vem contigo Tô pegando a alminha aqui Doidado Tô pegando a alminha aqui A roda Deixa eu ver quanto já deu 64 Vamos interar dois packs galera Vamos interar dois packs Vamos interar dois packs E eu acho que já vai dar para a gente fazer Sai Sai seus debônios Sai Vem em mim Vem em mim Nós precisamos de oito Com mais Quatro Doze Precisamos fazer doze Azulzinho Eu acho que já deu galera Eu acho que já deu Eu tô fazendo isso aqui tudo mesmo Que é pra vocês aprenderem E fazer o jogo de vocês também Porque vocês vão poder jogar comigo agora Eu tenho que trancar isso aqui agora galera Caraca Deixa eu trancar Deixa eu trancar Deixa eu trancar Não consigo trancar O spawner tá hard velho O spawner ali tá hard Olha Olha quantos Meu Deus Ele não para de spawnar Tem dois Na hora que eu tava pegando Só tinha um velho Só tinha um Isso aqui vai ser a melhor maneira Pra vocês pegarem as alminhas galera Bom Deixa eu meter o pé daqui Deixa eu meter o pé daqui Já tava ficando com fome Nem tinha reparado Vocês vão vir pra cá mesmo Vocês vão vir pra cá mesmo Não Não vão vir Também eu acho que eles não quebram a porta Como se fossem zumbis A galerinha gosta de vídeo grande Ó O vídeo tá ficando gigante galera Vídeo de domingo especial Pra galera Beleza Eu não sei se vai dar pra completar Todos que eu quero Ok Cara Vai assim Ué Por que que não fez Ah eu sou uma besta velho Eu sou uma besta Tô fazendo na crafting table Errada Olha mas vocês viram Que apareceu ali Apareceu uma coisa aqui Uma receita galera Apareceu uma receita aqui Eu não sei qual é Mas apareceu uma receita aqui Eu não sei fazer de novo Mas que apareceu Apareceu Caraca Nem vi qual foi a receita que apareceu Caramba Bom Temos que colocar manualmente Então vai manualmente mesmo Beleza Caraca Vídeo gigante Meu Deus Eu sou maluco mesmo Trazer esses vídeos assim Gigantescamente gigante Porém Quem gosta de vídeo gigante Já sabe né Deixa aquele like gigante Do tamanho do vídeo Ok Não vai dar pra fazer grande coisa É Não vai dar pra fazer grande coisa Beleza Mais um Bom Se der agora Deu Se não der Eu faço em offline Aqui Porque A galerinha Não merece esperar Tanto tempo Se também não né Beleza Vem pra aqui Nove Beleza galera Conseguimos Conseguimos Beleza Temos esses nove Cara Por que que não deu nove Ele aparece nove Vai pra seis Por que Porque ele faz Isso tá bugado meu Eu vou continuar matando aqui Agora eu vou craftar Uma por uma Galera Esse negócio que tá me roubando Olha quantas vai dar agora Olha quantas vão dar Galera Se eu botar pra craftar tudo Ele buga galera Olha Vai se ferrar Maluco Eu acho que ele buga galera Se eu botar Ó Vou botar pra fazer tudo agora Peraí Deixa eu juntar isso aqui primeiro Não buga Por favor Beleza Beleza Eu acho que isso aqui Já é o suficiente Ok Ou é esse aqui que buga Ou é esse aqui que buga galera Caraca Beleza Um Dois Três Quatro Já deu Já deu Já deu Agora já deu Agora tenho certeza que deu Vou fazer essa bolinha Exato Aquilo ali no meio Ok Caraca É muito difícil Galera Muito difícil fazer isso Beleza Temos uma bolinha Agora precisamos fazer Essa outra bolinha aqui Que a gente coloca Divine E o Nether Essence Ok Divine Nether Essence Divine Nether Essence Eu acho que agora vai galera Eu acho que agora vai Bom Bolinha no meio Divine Nether Essence Fez Conseguimos galera Conseguimos Agora colocamos ela aqui Isso aqui E fez Erildar 30 de ataque galera Achievement desbloqueado Eu vou deixar essa aqui Até guardadinha aqui Temos uma Erildar galera Essa espada aqui É a de matar o Deboide O Deus Perdão Já temos a espada Que consegue Matar Deus Galera Precisamos agora Focar no portal Para a gente conseguir Matá-lo Eu vou ali fora Ver Ver se eu dou golpe E alguém Galera Eu vou testar essa espada Aqui agora Se bem que está de noite Está de noite Mas eu vou assim mesmo Eu vou assim mesmo Porque eu não tenho medo Do perigo Tem um troll ali Será que se eu apertar o direito Tá o direito Não faz nada A espada do Deus Se a gente apertar o direito Galera Ela joga raios E mata o cara de longe Com um raio Qualquer mob E a gente precisa Dessa espada celestial É a espada celestial Olha cara Caraca Agora ficou fácil de matar Agora nós vamos conseguir Matar o Demigod Muito rápido galera O Demigod Aquele semi-deus Nós vamos conseguir Matar ele muito rápido Porque essa espada aqui Ela é muito boa Vem cá mago Tu é o que me dá mais trabalho Tu era o que me dava mais trabalho Agora tu vai ficar ferrado Está ferrado Opa Vem cá Morreu 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 Está vendo galera Morreu Rápido Rápido Para caramba Qualquer um Que chega perto da gente Agora A gente passa A facada no pescoço Cara Agora a gente está quase invencível Galera Estamos quase invencível Levei uma flechada no joelho Na cabeça No braço Estamos muito blindão mesmo Deixa eu tirar isso daqui Eu gosto de ficar pelado Na hora de me despedir Galera Vídeo especial de domingo Grande pra caramba Deixa aquele seu super like Importantíssimo Vamos focar agora No portal Do céu Para a gente poder Enfrentar Deus Com essa espada Porque essa espada aqui É a única espada Que fere Deus Galera A única espada Que machuca Deus É essa aqui Pessoal Muito obrigado Então a todos que assistiram Deixa aquele super like Importantíssimo Todos os dias Quatro vídeos no canal E hoje saiu O segundo episódio Da nossa série Pokémon Extreme Um grande abraço Galera Fiquem Bem Tchau Tchau